Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Enem 2022. Eu vou fazer agora a questão 134 da prova de Fisica. A questão fala assim, o sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura. Considere F₁ e V₁, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento. E F₂ e V₂ são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são respectivamente. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, No sino dos ventos, a barra menor vai produzir um som fundamental mais agudo, logo, maior frequência. Se a barra maior tem o comportamento oposto, eu posso dizer, então, que a frequência de 1 vai ser maior que a frequência de 2. Como a velocidade do som não muda para todos os sons, eu posso dizer que a velocidade de 1 é igual à velocidade de 2. Então, a melhor resposta é, Frequência 1 tem que ser maior que a frequência de 2. Frequência 1 maior que a frequência de 2 e V₁ igual a V₂. Resposta, letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.